Para realizar determinado serviço, uma gráfica utiliza uma máquina que trabalha 6 horas por dia, durante 7 dias. Para realizar esse mesmo serviço em 5 dias, essa máquina terá que trabalhar por dia. Então, qual é a jogada aqui, pessoal? Olha só, trabalhando 6 horas por dia, essa máquina faz o trabalho em 7 dias. A pergunta é, ela tem que trabalhar quantas horas por dia para fazer esse mesmo serviço em 5 dias? Bom, se ela quer realizar o serviço em menos tempo, em menos dias, com certeza ela tem que trabalhar mais horas por dia. Tá legal? Tempo com tempo é sempre inversa, pessoal. Coloca isso na tua cabeça. A regra de 3 é uma comparação entre grandezas. Então, tempo com tempo é sempre inversa. Inversa. Tá legal? Com certeza uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Como aqui as grandezas são inversamente proporcionais, sempre que for inversa, você vai multiplicar em linha. Tá legal? Você não vai cruzar, você vai multiplicar em linha e vai igualar os valores. Legal? Você vai multiplicar aqui em linha. Então, vamos lá. 5 vezes x vai dar 5x. 7 vezes 6 vai dar 42. Então, 5x tem que ser igual a 42. x vai ser igual a 42 dividido por 5. Aí, você divide. Ó, 42 dividido por 5. 42 dividido por 5 vai dar 8. Com certeza você fez isso daqui. 8 vezes 5, 40. Para 42, sobram 2. Coloca o 20 e a virgula. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. É isto zero. Pô, 8,4. Aí, o que o anjinho fez? Pô, Marcão. Safo. 8,4 é 8 horas e 40 minutos. Para tudo. Tá legal? Vou até voltar aqui. 8,4 o quê? É 8,4 horas. Legal? Clarina é 8 horas e 40 minutos. Tá tudo errado. Você não pode fazer isso. Então, eu vou te passar agora aqui um macete. Pega a visão. Vamos lá. O que significa 8,4 horas, pessoal? Vamos lá. Vou te passar aqui um macete. Opa. É o inimigo agenda. Simbora. Estou tranquilão na nave. 8,4 horas significa que temos aqui 8 horas mais 0,4 horas. Só que 0,4 horas, vou até marcar aqui para você, é menos de uma hora. Sim ou não? Então, eu tenho que passar isso para minuto. Como é que eu passo 0,4 horas para minuto? É só pegar 0,4 e multiplicar por 60. 0,4 vezes 60 é a mesma coisa que 24 minutos. Então, 0,4 horas corresponde a 24 minutos. Então, a resposta correta é o quê, pessoal? Qual é a resposta correta? 8 horas e 24 minutos. Gabarito, letra E.